E aí galera, tudo beleza? Eu sou Rogério Carvalho e esse é mais um vídeo da Boys M25 e hoje eu vou fazer o último vídeo da série Os Meus Timbres na Boys M25 O vídeo de hoje é sobre o timbre com oitavador, então vem comigo! Então vamos lá galera, fazer um timbre aqui de oitavador Primeiro a gente entra na edição, seleciona o preamp número 1, que é o preamp clean com ganho, tonalidade e volume 50% Aperta aqui, entra na equalização, como de costume, equalização total em flat, tudo em 50% Ok, vamos aqui no delay, vou usar o delay tipo 4, que é o delay tipo tap Aqui a semínima, com 50 de feedback e 50 de volume Agora vou aqui, em ODDS, vou selecionar a distorção número 5 Com volume, aliás, com ganho 99% Tonalidade de 50, volume 50 E aqui eu vou selecionar o oitavador O oitavador é o efeito número 8 Esse Knob aqui, ele não funciona nesse efeito, tá? Não precisa se preocupar com ele Aqui É o balanço do efeito, 50% E o volume do efeito em 50% E por último, vamos entrar aqui em reverb Reverb número 2 Com volume em 50%, ok? Não esqueçam também de configurar aqui o nosegate Aperta aqui em exit E bota em 2 2 já é o suficiente, tá? Right E pronto, está gravado Está salvo O timbre Então, vamos ouvir agora uma música que eu toquei com esse timbre Vamos lá Aperta aqui Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.